Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando como testar o líquido de arrefecimento, se ele está dentro do limite de condutividade elétrica. Por que condutividade elétrica? O negativo da bateria é aterrado no motor, que por sua vez tem contato com o líquido de arrefecimento, certo? E existe um processo que eu não vou entrar nesse detalhe, que chama-se de eletrólise, que é muito prejudicial para o motor. E quando o líquido não está protegendo, que começa a haver corrosão, começa a você ter aumento de condutividade elétrica dentro do líquido, certo? Então eu vou estar ensinando aqui como que faz. Não pode passar de 300 milivolts. Eu vou usar a escala no multímetro de corrente contínua, ó, 2000 milivolts, que é a mesma coisa que 2 volts, certo? Ponta de prova preta dentro do líquido, certo? E ponta de prova vermelha, ó, eu peguei uma parte aqui do cabeçote aqui, ó, do metal do motor no caso, né? Do que no cabeçote, e eu dei uma riscadinha aqui com a ponta de prova, para dar um contato melhor, sabe? Porque às vezes fica da sujeira, né? Pode ser que atrapalhe o contato. E, ó, tem que esperar um pouquinho, porque até ele chegar na precisão da medida aí, ele ainda vai alternar um pouco. Mas, como eu falei, não pode estar passando de 300 milivolts. Então está dando, ó, 36 milivolts, né? Bem, está bem baixo, né? Então, o aditivo ainda está protegendo bem o sistema. Detalhe, não faz isso com o carro quente. Pode espirrar pressão aqui e jogar água quente em você. Sempre com o motor frio. Aí, ó, ponta de prova vermelha, tem gente que faz na bateria, mas não é recomendado. É bom fazer no aterramento do bloco do motor. Aí, ó. Aí, ó, o meu está estagnado aí nessa medida agora. Beleza? Então é isso aí. Fica a dica aí, se você quer. Você está na dúvida aí. Ah, será que o meu líquido está na hora de trocar? Ah, já faz um ano, faz dois. Independente de quanto tempo tem. Às vezes você roda pouco, né? Ou você roda bastante. Então, mas quer saber se ainda está protegendo? Segundo os especialistas que estudaram sobre isso, é no máximo 300 milivolts. Então, se está dando uma medida baixa dessa aqui, ó, está muito bom ainda. Beleza? Também vou deixar aqui a recomendação que vocês dão uma olhadinha na coleção de peças lá da Shopee, que eu sempre deixo o link aqui na descrição e no comentário também. Se você procura alguma coisa aí para o seu carro, pode ser que você encontre lá. Beleza? O link está aí. Dá uma visitadinha lá. Com certeza você vai achar muita coisa boa. E os fretes da Shopee, a maioria saem grátis. E os que não saem grátis, a maior parte do valor do frete é abatido pelo cupom. Beleza? Também se inscreva no canal Fiesta Dicas Automotivas do nosso amigo Lucimário. Vídeos excelentes. Sejam membros do canal e façam parte do grupo no Telegram. Você só tem a ganhar muitas dicas boas de manutenção para o seu carro, para você aprender a fazer em casa. Você que é entusiasta, vai ser muito bom aí para você estar aprendendo. Beleza? Valeu!